Outro dia da equipe, beijão de arroz, outro dia aqui ó, ó, beijo de macarrão, foda-se comigo, velho, viu? E pediu o coro de novo, foda-se, foda-se. Olá galera, beleza? Eu sou o Calo Teixeira, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. E hoje galera, está começando mais um episódio da série Piores e Melhores Vilões. Eu já fiz já Piores e Melhores Vilões da Disney Parte 4, galera. E quem gostou da Parte 4, eu quero que você veja também, de novo esse vídeo, né? Que foi Piores e Melhores Vilões da Disney Parte 4, né? E aí eu pensei, já sei, eu vou fazer os Piores e os Melhores Vilões da Disney Parte 5. E eu estou aqui em vídeo, mais uma vez, fazendo o episódio 13 da série, da série Piores e Melhores Vilões. Que é uma série que eu falo dos piores, que são os ruins e os melhores, os incríveis, tops e sensacionais melhores vilões da Disney. Só que da Disney, né? Porque da Dynamics eu já fiz, da Pixar, já fiz, né? Porque foi o primeiro episódio dessa série, né? Que foi lá em Corrões de Novos, eu acho que em maio, né? Não sei, não sei. Deixa o like no vídeo, sim, se inscreva no canal, rumo a 41 inscritos, deixa o like, meta de like, 30 likes no vídeo, deixa o like, se inscreva-se, deixa o like e comenta o que você está achando deste episódio. Deixa o like e a parte 6 só vai ser na quarta-feira, às 4 horas da tarde, tá bom? Espera aí, espera aí que eu já volto. Enfim, vamos começar este vídeo, então. Vem comigo. Alameda Slim. De nem que a vaca tuça. Alameda Slim. É um cara que rouba o gado, ou melhor, rouba vários bovinos, só em uma noite e sozinho, né? Como ele, né? Ele é, quando ele era criança ou moleque, né? Muita gente, né? Falava muito mal da sua cantoria. Porque ele cantava mal na hora do almoço. Mas, é aí que ele sofreu um bullying que ele deixou na mágoa, enterrada, e decidiu ser vingado dos seus amigos fazendeiros, que é, roubando, né? E pegando, né? As fazendas ao leão. E ele, né? Fez isso. E era o seu plano. E com isso, ele ficou com a sua cantoria. E os seus ajudantes são o senhor Wesley, os irmãos Willie e o Rico, que depois, no final, é um vilão, né? Que no começo era um herói e que, no final, é um vilão. Pois é, né? Enfim, a Alameda Slim é um ótimo vilão da Disney. Não é o melhor vilão da Disney, mas é um ótimo vilão. E bem construído, pois é, né? Os Três Cachorros de Selvagem, de 2006 Tem três cachorros que são os vilões do filme do filme Selvagem, lá de 2006. O filme que copiou, né? Não sei se copiou, né? Acho que copiou, acho que na cara dura, de Madagascar, né? E que, né? Eles são os cachorros, né? Do filme Selvagem, que são os zébundas, né? Que não sabem o que estão fazendo, mas é isso. Eles estão na lista. Gubi, de A Família do Futuro de 2007. Bom, ele basicamente é um... Bom, Gubi é um bom vilão. Um vilão bem repesto. E, né? Que tá ali, né? Só pra si ser um vilão. E, pra mim, cara, é um bom vilão da Disney. É um bom vilão. Um vilão muito construído. Um vilão muito bom. E que, pra mim, ele é... É isso. É isso, gente. Ele é isso e só, né? Tudo bem, né? Beleza? Ok, então. Eu acho isso, tá bom? Beleza? Então, é isso. Ok, tem um parada pra falar dele. É isso. Do Doutor Facilier, de A Princesa e o Sapo, de 2009. Bom, Doutor Facilier é filho da Mamã Odina, né? Tipo, né? Porque é só uma origem, né? A gente não sabe se ele é filho da Mamã Odina, mas ele é sim. Que é... Que é o homem da... Das sombras. E que... E que ele faz trocas justas, né? E... Tipo, ele é um vilão ótimo, gente. Não é o melhor vilão da Disney, não. Ele não é... Nossa, que vilão tapinha. Nossa, que incrível. Não. Ele só é ótimo. É um ótimo vilão. Um vilão bem construído. Um ótimo vilão que eu gosto muito. Do Doutor Facilier, de A Princesa e o Sapo, é um ótimo vilão. Tá? Beleza? Ok. Mamãe Gotel. Ou Mamãe Gotel. De Enrolados. De 2010. Mamãe Gotel é a vilã, né? De Enrolados, né? Que... Né? Que era... Que era uma... Uma... Idosa caótica. Não sei se ela era uma idosa caótica. Que depois... Pegou a flor... Da envelhice... Da desenvelhice, eu acho, né? Não sei. E virou jovem. Mas é aí que... Depois ela sequestrou a Rapunzel e levou para... Para a torre. E lá ela não saiu mais. Mamãe Gotel é a melhor vilã da história da Disney. E a sua música também. Que é... Sua mãe... Sabe mais. Porque, cara... Ela é incrível. A música dela é muito boa. Não é porque... Não é na... Mesmo... Não é na mesma forma que a Gotel. Não sei se... É assim, bicha. Mas ela é incrível. Melhor vilã da história da Disney. Não tem que falar sobre isso. Porque aí... É... Tem... Para falar sobre ela. É isso. Rei Doce. De Detona Ralph. De 2013. Bom... Rei Doce... Um bom... É um bom vilão. Um vilão... Tipo que... Que ele é um... O vilão... Que ele... Né... Que ele... Que ele... Falando... Ai... Que essa... Que essa... Meluca... Né... Que ele... Que ele... Começa a falar da... Viver nela... Falando que... Enfim... Enfim... Ele fala sobre isso. Para o Ralph. Só que ele é um... Hater. Um hacker. Que se infiltrou na corrida doce. Só para ganhar. E que... Né... Tenta de... 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 Venelo. Que é... Imagem top. Que é... Imagem top. Que é... Incrível. Tá? Beleza? Enfim... Ai! Deve... Enfim... Que que tem... Para falar... Do rei doce... É isso. Os... Dois vilões... De... Frozen. De 2013. Tem... Tem esse cara, né? Que fala... Feitiçaria! Que eu acho mais ou menos. E tem... E tem o Hans. Né? Porque no começo ele é... Bonzinho. E no final ele... Ele é um vilão. Eu acho ele babaca. Mas... Ele é um bom vilão, né? Porque, né? É... Porque o cara, né? Enganou todo mundo. O cara ganhou... Enganou todo mundo. Gente. Então... Eu acho que Hans... É um bom vilão... Da Disney. Pois é, né? O vilão de Big Hero. De 2014. Bom... Esse vilão... Tipo... Eu não sei qual é o plano dele. Mas eu acho ele... Um bom vilão. Um bom vilão da Disney. Pois é. Tamatoa de Moana. 2016. Bom... O Tamatoa de Moana... Acho ele bom. É um bom vilão. Mas, tipo... A real... Pra mim... O Tamatoa não é vilão, não, gente. Porque nem plano ele tem. Porque pra ser o vilão... Ele tem que ter plano. Então... Pra mim ele é... Bom... Quase... Mais ou menos. Tá bom? Beleza? Só acho que eu acho do... Tamatoa. Eu gosto do gênio dele, né? Por causa... Da música... Brilho dele, né? Que é muito bom. Muito boa essa música. Que é boa, tá? Essa música. Vilã de Zootopia de 2016. Essa vilã... É boa, mas... 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 Pra mim ela é... Mais ou menos. Mas eu... Acho ela é boa. Acho ela... Não, não acho ela tipo... Nossa, ela é... Zé Mundo demais. Não. Acho ela é boa. Se eu fizesse um match list de vilões da Disney... Eu botaria ela em bom. Em bom, tá? Beleza? O que que eu falo sobre ela é isso. Vilã de... De raia. E o último dragão de 2021. De um... Bom... Rai... Bom... Né? Que é a... A... A Mária. A Mária, né? Ela é... Ótimo. Uma ótima vilã. Uma ótima vilã. Porque eu nem conheço ela. Né? Porque eu nem vi o filme... A Rai, gente. Mas... É um... Mas é uma ótima vilã. Ela é uma ótima vilã, tá, gente? O que que eu falo sobre ela é isso. Não tem que falar sobre... A Mária de Arraia. De Arraia e o... E o último dragão de 2021. E eu acho que foi isso, né, gente? Né? Eu acho que eu falei de todos os vilões da Disney. Eu acho que eu falei de todos os vilões da Disney. Então, eu acho que não mereceu ter uma parte de vocês falando de outros vilões da Disney. Então, eu acho que eu falei de todos, né? Até Arraia, né? Porque Encanto de 2021 não tem vilão, né? Não. O Bruno, gente, não é vilão. Ele só é amigo da protagonista que é a Mirabiel, tá, gente? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Rumo a 41 inscritos. Deixa o like no vídeo. Meta de like. 30 likes. Se inscreva-se. Deixa o like e comenta o que você achou desse vídeo. É isso. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau.